Olá, queridos estudantes, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Daiane. Essa aula de história é para a educação de jovens e adultos. Na nossa aula de hoje, do Dever em Casa na TV, vamos conhecer um pouquinho sobre a região metropolitana da Grande Vitória, aqui do nosso estado, Espírito Santo. Para os professores e professoras que nos acompanham, algumas informações. Essa é uma aula do segundo ciclo da EJA. Hoje vamos trabalhar com eixo temático, meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo de aprendizagem é conhecer aspectos básicos da organização política do Brasil, os direitos e deveres do cidadão, identificando formas de consolidar e aprofundar a democracia no país. Já o objetivo da nossa aula de hoje é reconhecer o potencial econômico de cada município que compõe a região metropolitana. Antes de começarmos nossa aula, aproveite e já marque a sua presença. É bem fácil, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que vai aparecer em sua tela. Agora que você já marcou a sua presença, fique atento que nossa aula já vai começar. Vamos dar uma olhadinha nesse mapa da região metropolitana do nosso estado. Essa região é formada por sete municípios. Vitória, nossa capital, Vila Velha, Viana, Cariacica, Serra, Fundão e Guarapari. No nosso dia a dia, conhecemos essa região por grande vitória. Agora que já vimos quais são os municípios da região metropolitana, vamos conhecer um pouco mais sobre suas potências econômicas e como esse potencial é usado para aproveitamento e aprimoramento de cada município. Então vamos entender isso melhor na a nossa prática e avançar em nossos conhecimentos? A primeira coisa que precisamos conhecer muito bem é o que significa o termo potencial econômico. Quando falamos em potencial econômico, temos que primeiro entender podemos compreender essas duas palavras de maneira separada. Primeiro vamos verificar o significado de potencial. Podemos compreender essa palavra de duas formas. Um, potencial tem a ver diretamente com potência, potencial, aquilo que pode vir a existir, se realizar, que pode ser concretizado, mas ainda não é real. Por exemplo, aquele rapaz é muito inteligente e tem um grande potencial, mas precisa estudar muito para alcançar o sucesso, ou seja, é uma possibilidade. Dois, essa mesma palavra também pode ser comparada com a capacidade de pessoas ou lugares. Portanto, potencial também é o poder, a força e os recursos de que dispõe uma pessoa, uma coletividade ou uma nação. Então, potencial é a capacidade de utilizar os vários recursos e meios que temos para beneficiar pessoas ou nós mesmos. Mas, se potencial é o que acabamos de ver, o que seria então econômico? Econômico diz respeito diretamente a economia, que é o conjunto de atividades desenvolvidas por indivíduos, ou seja, as pessoas visando a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços necessários, a sobrevivência e a qualidade de vida. Logo, potencial econômico é o que, no caso da nossa aula, cada município tem como potência para alavancar a economia local. Sendo assim, potencial econômico nada mais é que fazer uso cauteloso e eficiente de recursos, para que a economia de cada município fique estabilizada e assim possa realizar obras para os munícipes. Vamos agora verificar o potencial econômico dos municípios da Grande Vitória, iniciando por Vitória, capital do nosso estado, que representa a principal economia do Espírito Santo. Entre os principais produtos exportados por Vitória, o minério de ferro sai na frente, seguido da categoria de produtos produtos vegetais e produtos das indústrias alimentares, como café, soja e açúcar. Vale ressaltar ainda que o escoamento de boa parte da produção é feito pelo complexo portuário de Tubarão. A cidade possui um produto interno bruto, PIB, de 26,38 bilhões, figurando como a 34ª mais rica do Brasil. Esse valor equivale a aproximadamente 20% da economia estadual. Vimos a citação do termo produto interno bruto, PIB, mas na prática o que significa isso? O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou município, geralmente em um ano. Todos os países calculam o seu PIB nas suas respectivas moedas, que no nosso caso é o real. O PIB do Brasil em 2021, por exemplo, foi de R$ 8,7 trilhões e tudo isso está ligado diretamente à questão econômica, bem como a nossa economia pessoal, com o que geramos por meio do nosso trabalho e também por tudo que consumimos. Vamos conhecer um pouco sobre a história do complexo portuário de Tubarão. Sempre à frente do seu tempo o porto tinha uma capacidade fora do comum quando foi inaugurado. em 1966, podia receber navios de 150 mil toneladas, embora a maioria da frota na época tivesse no máximo 60 mil toneladas. Sua inauguração foi um trampolim para que o Espírito Santo pudesse diversificar suas atividades, cuja economia era centrada no café, atuando em outros atrativos industriais e comerciais. Tubarão recebe cerca de 1.200 navios por ano, entre eles os maiores grano, com capacidade para 400 mil toneladas. Só para seu conhecimento, granoleiros são navios específicos que transportam somente grãos. Agora, iremos explorar o município de Vila Velha. Este município também possui um complexo portuário bastante significativo para a economia do nosso estado. Hoje, conhecido como Terminal de Cargas de Vila Velha, esse complexo portuário é considerado um dos mais modernos e competitivos da América Latina. Conta com cinco terminais de transporte de cargas diversas, como alimentos, produtos siderúrgicos, minério de ferro, matéria-primas em geral, equipamentos eletroeletrônicos, roupas, veículos e granéis sólidos e líquidos. De acordo com dados da administração, cerca de 88% das cargas que chegam ao estado entram por Vila Velha, sendo que 60% chegam pela BR-101 e 28% pela BR-262. Desse total, 66% saem por Vila Velha. Logo de imediato, podemos concluir que o escoamento, como bem dissemos, sai em grande parte deste complexo portuário. Viram como essa informação nos faz ter uma dimensão da importância deste complexo para a economia local? Ainda dentro do município de Vila Velha, não podemos deixar de citar a importância do polo industrial de confecções, com destaque para os bairros de Glória e Santa Inês, que integram esse complexo. Por isso, talvez o comércio de roupas seja tão expressivo, principalmente no bairro da Glória, que há anos integra esse comércio de vestido. O principal produto que vem pelos trilhos é o minério de ferro, proveniente de Minas Gerais e destinado à exportação. Entretanto, realiza também o transporte de carga em geral e também de passageiros, sendo a única ferrovia de cargas a operar trem diários para esse serviço nos dois sentidos. Essa atividade econômica é muito importante para o nosso município. Antes de avançarmos no conteúdo, gostaria de lembrá-los de registrar sua presença apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece em sua tela. Agora, iremos visitar o município de Serra para conhecer... ... ...